Opa, tudo beleza? Eu vim mostrar pra vocês aqui como trabalhar pela internet de uma forma correta, legal honesta e muitos sabem que me acompanham que eu trabalho em casa eu trabalho no conforto do meu lar muitas pessoas buscam renda extra também pela internet, só que não sabem trabalhar de uma forma correta e por isso que não tem resultados né e eu vim aqui mostrar pra vocês resultados como este que eu venho mostrando, muitos conhecem que eu trabalho pela internet e tem um resultado sim com negócios online essa aqui foi uma venda que foi há 3 horas atrás agora exatamente são 1h49 então 3 horas foi umas 10h49, mais ou menos e 10h49 eu tava dormindo então assim, eu acordei um pouco tarde hoje e mesmo assim sem trabalhar eu tive vendas essa é uma das coisas boas da internet, tá? umas, porque existem diversas liberdade temporal que você pode sair qualquer horário que você quiser você pode fazer qualquer coisa que você queira é... e você pode parar o momento que você quiser e depois você voltar no que você pode fazer você pode dormir até que horas que você queira e mesmo assim você ter vendas, tá? e isso é uma das coisas boas no qual eu acabei tendo ao pedir demissão do meu emprego muitos sabem que antes eu era empregado eu trabalhei durante muitos anos como empregado e eu resolvi empreender tá? eu tive uma carreira muito promissora eu fiz eu sou formado eu sou graduado em direito eu sou bacharel em direito e eu comecei a trabalhar de uma forma online por fato de renda extra só que depois eu comecei a perceber que eu conseguia trabalhar de forma integral na internet e ter resultados, tá? eu vou mostrar pra vocês aqui alguns resultados que eu tive trabalhando pela internet alguns apenas, tá? eu trabalho em diversas plataformas se vocês sabem eu trabalho com marketing digital mercado livre eu ganho dinheiro também através do YouTube então são diversas rendas que eu trabalho consultorias também eu dou para empresas e pessoas físicas mas nesse momento eu vou mostrar pra vocês resultados como este, ó aqui foi uma venda de R$133,30 que eu tive a 3 horas atrás a 21 horas atrás novamente R$133 a 2 dias atrás R$87 3 dias atrás R$41,96 4 dias atrás R$87, tá? e dentre outras vendas que aconteceram durante o tempo que eu estava digamos fazendo outras coisas e caía vendas pra mim e eu recebi essas notificações eu vou mostrar pra vocês aqui alguns resultados em 7 dias que eu tenho com marketing digital últimos 7 dias eu faturei R$482,58 tá? pra alguns podem ser resultados baixos só que eu levo em consideração a questão de você ter liberdade de tempo a liberdade de você estar em qualquer outro lugar e mesmo assim ocorrer vendas você não precisa ter sua loja aberta porque se trata de negócio online e ele fica 24 horas aberto pra você então pessoas acessam e compram o seu produto mesmo você não trabalhando tá bom? essa é uma das grandes vantagens de você ter um negócio online então é um vídeo demonstrativo pra vocês pra que vocês possam abrir um pouco a mente de que os negócios online realmente funcionam e pra que você possa ter resultados não precisa você ter um conhecimento avançado em informática eu não tinha nenhum conhecimento sobre negócios online eu acabei buscando conhecimento e assim eu comecei a ter resultados definitivos vendendo produtos online tá ok? se você se interessa sobre esse mercado online de trabalhar com negócio online eu vou deixar pra vocês um link aqui nos comentários pra que você possa também ter resultados como esse vendendo de forma automática tá ok? então espero que vocês tenham gostado então eu fico por aqui forte abraço fica com Deus tchau tchau